Música Está começando mais um TV Vôlei Música E aí galera, tudo bem? Hoje o SESI Vôlei Bauru tem como adversário o time de Curitiba Então se você não quer perder os melhores momentos desse jogo, fica aqui na telinha Música 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 Finalizamos esse jogo com o resultado de 3x7 a 0 Música Música Música